Olá galera, galera, eu sou o Camão Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal de hoje, galera. Hoje iremos fazer o react analisando o trailer das fugas, quer dizer, da fuga das galinhas 2, sim. Vai ter sim, é, fuga das galinhas 2 o filme, né, né. E já lançaram o trailer há 12 dias atrás e hoje eu vou fazer o react reagindo ao trailer de fuga das galinhas 2. Vamos analisar tudo o que tem no trailer, então deixa muito like no vídeo, se inscreva no canal rumo aos 400 inscritos, deixa o like. Meta de like, 170, 179 likes, é, meta de like, deixa o like, se inscreva no canal, comente, compartilha, deixa o like e vamos nessa. Enfim, vamos reagir ao trailer de a fuga das galinhas 2. Trailer, trailer, vamos pro brasileiro, vai. Espera aí, volta. Da última vez a gente queria fugir da granja, só que dessa vez... Voltei pra fazer o vídeo aqui porque eu tava conversando com a minha mãe, da like, continuando. A gente quer invadir. Beleza, elas vão invadir esse território aí que parece ser, acho que da vilã, ou do vilão do filme. Eu acho que... Eu acho que o vilão do filme não é a vilã do primeiro filme, não é. Acho que deve ser um vilão novo. Acho que nesse filme vai ter um vilão novo aí, por aí. Bora ver quem é. Elas vão invadir o território, tá? Esse filme a DreamWorks não vai fazer, porque esse filme quem vai fazer é a... É a... É a Adam Animations, que é uma empresa que faz animações... Animações de massinha de modelar. E a DreamWorks não vai participar desse projeto. Ela não vai participar de fazer esse filme. Tipo, ela já fez vários filmes com a Adam Animations, mas ela não vai fazer esse filme junto com a Adam Animations. É uma missão impossível. Fogo. Tem a pequena questão da cerca elétrica. As topeiras armadas ativadas com cartas. Aí foi uma tentativa que tentava pra invadir, né, o território aí e eles não conseguiram. Que é o galo... Que falou que era um galo que sabia voar e... Lá no primeiro filme e ele não sabia voar. E os patos explosivos com sensor laser. O lugar é impenetrável. É, e não tem como invadir. O lugar das galinhas 2. Como é que é? Como é que é o nome do filme? A fuga das galinhas 2 de quê? O lugar é impenetrável. É, e não tem como invadir. A fuga das galinhas 2. A ameaça dos nuggets. Ou seja, esse filme tem a ver com... Tem a ver de uma ameaça com os nuggets. Que é frango, né? Que é um negócio de frango. Por aí que eu gosto também. Que é um franguinho muito, muito delicioso. Que eu amo. E que ameaça sobre isso é... Acho que deve ser a fábrica de nuggets. Que as galinhas vão invadir. Vamos ver como é que vai ser esse filme. Vamos ver como é que vai ser esse filme. Se vai ser bom. Será que o filme... Mano, será... Vamos ver o que esse filme vai contar. Quando esse filme sair. Tá bom? Beleza? Vamos ver como é que vai ser esse filme. A hora é essa. Não, tudo bem. Eu fui antes da gente sair. Agora que passaram os aperitivos... É hora do prato principal. Ela! É, eu acho que eu errei. Eu pensei que o vilão do filme... Ia ser um vilão novo. Mas não. A vilã do primeiro filme... A Fuga das Galinhas. Tá no segundo filme. Bem-vindos... Ao futuro. 15 de dezembro... Na Netflix. Ou seja... Esse filme não vai estrear no cinema. Ele vai estrear na Netflix. Ou seja... Eu tenho Netflix disponível no meu celular. E disponível na minha televisão. E quando esse filme lançar dia 15 de dezembro. Eu vou assistir na Netflix. E vou fazer vídeo pra vocês. E eu vou fazer vídeo pra vocês. E eu vou fazer vídeo do que eu achei do filme. E eu vou fazer vídeo... Depois que eu assisti o filme... Quando é que lançar dia 15 de dezembro. Na Netflix. Eu vou... Olha lá. Do que eu achei do filme. Depois que eu assisti esse... Depois que eu assisti esse filme. Por ele lançar na Netflix. Eu gostei. Porque se ele lançasse no cinema. Aí não é até como não. Porque... Como que eu vou no cinema... Como que eu vou no cinema... Sem dinheiro. Porque tem que ter dinheiro... Pra você ir no cinema... Pagar... Pagar, né? Pra você assistir o filme. Então por isso que esse filme vai sair... Na Netflix. Enfim, galera. Esse foi o análise... Do trailer de... De... Fuga das Galinhas 2... Fuga das Galinhas 2... Fuga das Galinhas... Vim aí dia 15 de dezembro... Na Netflix. Eu vou assistir. E depois quando eu assistir... Eu vou fazer um vídeo... Sobre o que eu achei de... Fuga das Galinhas 2... Se você gostou do vídeo... Deixar muito like no vídeo... Se inscreva no canal... Deixa o like... E é isso. E até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.